Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser. E ele há de querer, isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é micaelmendes58, tá bom? Então, bora aqui a mais uma resenha, gente, sem muitas delongas. Eu confesso pra vocês, gente, que cada vez que eu vejo algum vídeo, né, bizarro na internet, eu fico mais chocada ainda, né? Sim, gordinha, mas já faz muito tempo que você faz resenha, você ainda não acostumou, não, gente. Ainda não acostumei com essas coisas que acontecem na internet, né? E tem gente que se choca com o nosso canal, por quê? Porque eu falo a verdade, né? Mas a verdade deve ser dita, dita e escancarada aos quatro ventos. Vocês já ouviram aquele dizer que quem fala a verdade não merece cartigo? E é isso mesmo, gente, quem fala a verdade não merece cartigo. Então, eu hoje, gente, eu sempre acordo muito cedo, né? Cinco horas, quatro e meia, eu posso dormir a hora que eu... Mas, e hoje, gente, como eu tirei pra ter uma folga, né? Achando que eu iria dormir, tentar dormir até as seis, sete horas, mas não consigo. Não sei se vocês são assim. Aí, eu fui lá dar bom dia pras meninas, né? E me deparo com uma das nossas queridas aqui do nosso canal, me mandando um monte de vídeo. Eu vou ter que ter um pouco de cautela pra fazer esse vídeo, gente, porque envolve coisa muito séria, sabe? Envolve coisa muito séria e eu não quero que os nossos vídeos fiquem com restrição. Então, gente, veio alguns vídeos de mães, mães, né? Que se dizem mães, mas depois vocês vão ver que elas não são mães de verdade. Elas são apenas as genitoras, as paredeiras, né? Então, eu não sou contra, gente, a mãe que ela amamenta seu filho. Não sou contra, tem que amamentar mesmo. É um momento único, seu e do seu filho. Se você dá de mamar teu filho até quatro anos, isso não é problema meu e nem de ninguém. É só o seu. Mas você deve fazer isso dentro da tua casa, colocar um paninho, né? Independente da idade que o teu bebê tenha. Mas, gente, na internet, antigamente, eu fiz uma resenha sobre isso. Só porque não era tão escancarado como está agora. Tem mulheres, gente, tanto aqui na plataforma do YouTube, né? No Tutube. Quanto nas outras plataformas que as meninas mandaram, duas das nossas queridas, mandaram tanto aqui, na plataforma, quanto nas plataformas vizinhas, né? E um vídeo, gente, que me deixou enojada, né? Dessa pessoa que se diz mãe. Ela amamenta, gente, um menino de mais ou menos quatro anos de idade. E ela incentiva, né? O filho, a mama, a criança, a mama, mas ela incentiva, gente. A criança. Gente, eu falei que eu tenho que ter cautela pra poder fazer esse vídeo, né? Pra não falar demais. Ela incentiva, gente, o filho a mexer no peito dela, sabe? Entendeu? Ela incentiva. E na hora que acontece isso, a criatura fica com a cara sensualizando, sabe? Como se fosse normal aquela cena. E ela bota o outro peito pra fora, né? Ela fica, ela mesma fica se tocando também. Gente, eu fiquei chocada. E o mais interessante é que nos comentários tem pessoas, tem a maioria é homem comentando, né? Gente doente. E tem outras que são mulheres, mulheres já velhas, dizer logo assim, achando aquilo lindo, maravilhoso, dizendo que a amamentação é uma coisa linda, é uma coisa única. E que a pessoa não ligasse praquilo que estava acontecendo com as críticas. Porque também tem muita gente criticando lá. Aí eu me pergunto, gente, será que essas mulheres são sem noção? Ou será que são face da Itacuja? Porque, gente, tanto tem vídeos aqui do Brasil, quanto de fora do Brasil. Tem na plataforma daqui e tem na outra plataforma. Aqui nesse vídeo que eu tô comentando pra vocês, deixa eu ver se tá gravando. Esse vídeo que eu tô comentando pra vocês, aqui na plataforma do YouTube, ele tem algumas coisas cortadas. Mas na outra plataforma é explícito. Sabe? É explícito. Por isso que eu digo pra vocês, gente, isso não é mãe. É uma paredeira que usa o próprio filho pra ganhar engajamento e visualizações. Sabe? Tem outro vídeo que eu vi a outra amamentando, mais ou menos uns 4 meses, o filho dela tem. E ela dentro de um lago, ela entra dentro de um lago, né? De uma lagoa. E ela sem nua, gente. A mulher. Sabe? Não precisa disso, gente. Essas infelizes, né? Vamos dizer assim, elas deveriam proteger os seus filhos. Por quê? Porque, gente, no mundo de hoje tem muita gente ruim. Tem muita gente doente. Sabe? E eu acredito, né? Eu tenho ciência do que eu estou dizendo. Que uma mãe dessas não era nem pra ter a guarda dos filhos. Por que quem faz uma coisa dessa, gente, faz qualquer coisa? Faz qualquer coisa. É bem pior do que aquelas mulheres que vivem mostrando a calcinha, que gravam sem nada. Eu já acho errado. É errado demais. Porque se você quer mostrar isso, as mulheres sem nua, como tem nos canais, Vai pra tua plataforma. Mas esse, gente, dessas mães fazerem isso, Isso é terrível. Sabe? Isso é uma coisa, assim, absurda. Que a pessoa que tem discernimento, Ela jamais vai achar aquela situação bonita. Vai achar aquela situação normal. Não vai. Não vai achar, gente. Eu sei que muita gente romantiza a maternidade. Que a gente sabe que tem pessoas que romantizam, que querem ter vários filhos, né? Eu nunca romantizei. Nunca. A mesma coisa é a pessoa que quer romantizar isso, achar que é legal a mãe fazer isso. Expor, né? Dessa forma. Por que elas não estão fazendo isso? Elas estão fazendo isso porque elas sabem. E, inclusive, tem um canal aqui no YouTube que é até monetizado. Eu não vou dizer nomes, gente, porque eu não quero dar visualizações a elas. Por mais que o nosso canal seja pequeno, Não vou dar. Mas vocês, quando verem, gente, esse tipo de coisa, vocês denunciem. Vocês denunciem. Por quê? Porque o que elas estão fazendo, isso não é normal. Sabe? Isso não é legal. E tem pessoas lá bastante coerentes, que comentam, que não gostam. Que, inclusive, disseram que ia adicionar o conselho tutelar. Mas, infelizmente, pelo menos o conselho tutelar, lá da Adai Ferreira, né? Onde a Adai mora. Não serve de nada, gente. Porque já foi avisado do que acontece lá na casa da Adai. E ninguém fez nada. Porque aquelas crianças, gente, estão doentes. Ela não faz nada. Principalmente aquele menino mais velho, né? E ninguém faz nada. Só vão fazer, infelizmente, quando acontecer uma coisa pior. Que eu peço muito a Deus que saiba aquelas crianças da mão daqueles doces, né? Porque uma mãe que vê um filho doente, gente, não tem coragem de se mover, de levar no médico, arrumar uma boa alimentação. Não, deixa de qualquer jeito. Então, gente, pois é. Eu achei, assim, um vídeo muito absurdo. São pessoas que não deveriam nem ser chamadas de mãe. Não deveriam nem ser chamadas de mãe. Porque é isso, gente. É muito triste. Muito triste. Eu fico passada. Eu fico chocada com essas coisas. E você que acha isso bonito, que romantiza isso, é porque você é igual elas. Tá? Gente, eu vou terminando aqui. Que vocês tenham um ótimo domingo. Um domingo muito abençoado. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe e proteja cada um de nós. Beijão. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.